Televidente de Noticiero 22, junto comigo, tem a senhora Glenda Gil, com a representante da Fundação Mikotisa, junto com o Noca, Um Viaja Mais, está apresentando a obra com a base de uma demanda grande, um éxito, que não vai volver a repetir a obra teatral, monólogo de Vagina. Senhora Glenda, boa noite, bom venha na canal 22. Conta-nos a obra aqui, Um Viaja Mais, aqui na Aruba, está agora apresentando dois viajos para o público de Aruba. Conta-nos de isso aqui. Correctamente, Sandra, em verdade, dor de demanda popular, nós trabalhamos em repetir, nós trabalhamos especialmente para a escola, se é um Noca, a Dona Sen, para fazer a escola, viajar para a certa escola, e viajar aqui, nós temos API com o IPB, e com a Universidade de Aruba, e anoche, para o público presente, a Turre Público de Aruba, nós trabalhamos para oito de anoche, já o Webstream de um de meia, e já vem um de junho, na Renaissance Hotel, e aqui na Crystal Theatre, e está, já cárxena, está vaiendo bom bom, então, nós estamos pedindo para, não, bem pedindo no último momento cárxena, para sobre, está vaiendo hop e bom. Senhora Glenda, conta-nos, Kiko, é público de Aruba, por vai espera, com a obra teatral, aqui, mas está aqui, não é a míra ainda. E a obra que trata, é que a senhora que há, por exemplo, entrevista com mais de dois, que é uma mulher, então, é uma pergunta que ela há, ela pide que é uma mulher, conta sobre, tipo, que é um pensamento, um sentimento, para a sua vagina, e o papo comenta uma observação genital, então, é uma pergunta que é um pouco delicado, um pouco íntimo, então, então, ela realiza com quantos gentes de mulher, está, está, tem ganas de papo, e a base de si, ela faz uma obra teatral, então, a obra teatral, está, trata, é diferente, a experiência, monólogo, de gentes de mulher aqui, com a papo, a gente trata, por exemplo, ternura, está, trata, abuso sexual, está, trata, por exemplo, orgasmo, está, trata, raiamento de iu, está, trata, como se passa com gentes de guerra, com gentes de homens, também, experiência, ternura e vagina, então, diferentes pontos, então, com gentes de mulher, está passando, então, esse papo é um brato, como gentes de mulher, como gentes de mulher, como gentes de mulher, trata, como gentes de vagina, e, senhora, aqui, está avisando também, nossa vagina, ou, obviamente, nosso papo de budget, fora da nossa comunidade aqui, é algo único, cada gente é algo único, essa visão também é uma expressão de boca como ser feminino, então, e também, e, então, nós temos que ter que ter que vergonha de papo e riba, ou, por isso, nós vagina, é algo, um parte fundamental, um parte de nós curva, nos cocos, nos braça, nos nariz, nos orelha, é algo de nós, então, Sandra, é coisa bonita, então, agora, com diferentes gentes, com a obra que cabe, agora, você escuta, por exemplo, o mestre, e, escolta, e, obra aqui, é muita jovem, que tem comida, outra, está, uma coisa, eu acho que eu estou me amando, minha filha, minha filha é uma coisa, para mim, então, outra coisa, é obra que eu me mando, de um rollercoaster, para mim, eu estou até a área, mas eu estou me amando, de uma obra, um rato, eu estou triste, um viado, até pouco, a água, eu estou me amando, e, em verdade, é uma obra humorística, para outra banda, é a que eu acabei de conhecer, mas, com a gente, e a gente está passando, experenciando, você pode vergonha de sexualidade, na vagina. Então, a obra aqui não é somente para as mulheres, Sandra. As mulheres estão aqui, elas estão aqui e também estão aqui no comentário, com mais mulheres e mais mulheres têm comer a obra aqui. Então, nós convidamos as mulheres mulheres e as mulheres mulheres. Uma mãe também, a idade de 4 anos de vida, uma mulher ou uma mulher, minha visita é bom para, por exemplo, de 2, de 3 anos de vida, não mais joão. Então, a hora está mesmo com seu papo, junto com sua mãe, é um ponto essencial aqui, de sua vida. E a obra teatral aqui, senhora Glenda, que duração e quanto tempo? É uma hora e meia. Grupo de Corsau também viaja aqui, porque já passamos aqui de Canadá e de Corsau, na inglesa e na papinha, mas viaja aqui, está no papamento só, com a Diana Le Bax, Jaleke Heuvel e Lucet Verbum, artistas são tremendas. Então, está uma hora e meia. Nós temos duas cartas para o Sandro, algo bem com o parto, algo com a mamãe. Segura, já passamos a minuta, agora eu tenho a oportunidade para vir aqui, segura, conta com a minha mãe, que nós estamos presentes, para a sua verdade. Eu me imagino que o tempo não passar é um tema tabu, mas agora a atualidade é uma educação também, para pedir nossa irmãs pacientes, e é bom compreender que está em diferentes fases, não? Nós estamos presenciando a obra teatral aqui. Senhora Glenda, eu estou super contento com a visita de vocês, e eu quero que você tenha a oportunidade para invitar o povo de Aruba, e também os caballeros, não? Não somente se trata de um tema que pertenece a nós, mas também os caballeros também por presenciar a obra teatral aqui. Corretamente, eu tenho que dizer que a gente é homem, eu quero que você seja bem, você também compreender, porque a gente é um parceiro, uma amiga melhor, e a gente é uma relação mais bonita, e a gente é uma mulher mais abrida também, para a sua sexualidade. A gente é uma mulher que passa de uma coisa, e nós, como a gente é uma mulher, não atendemos nada. Ao contrário, nós temos que sustenar a outra, como a gente é uma mulher. Eu tenho que agradecer a Inouca, que ela põe a placa financeira, e a sostenimento financeira, e a fundação me cotiza, que está ejecutando esse trabalho. Escolam também, que está vindo e trabalhando, e trabalhando em Inouca, se não se chama Inouca, não pode chamar ao Departamento de Cultura e para reservar. E nós estamos invitar, vamos dizer, o povo de Aruba vai vir, e a obra aqui, agora traduzida em 48 idiomas, Sandra. Que se eu não falo, você não tem chance de falo mais. Está bom para um falo, que qualquer dia eu não parto, é um monólogo de página, ah, eu tenho que ver, eu tenho que comentar, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver aqui, eu tenho que ver aqui. E você sabe de que se trata. Um dia mais, é dia não, é dois fechas não? É já o web, outro semana, dia 31 de maio, e essa é já a Berna, 1 de junho, para 8 de noite, na Renaissance Hotel, Crystal Theatre. Masha, Masha Danki, Aruba, já vou sair dia 30, 31 de maio e dia 1 de junho. 8 de noite. 8 de noite, senhora Glenda, Masha, Masha Danki, e nós vamos continuar o Enouca com mais, de Noticiero 22.